Fala família, eu tô aqui na KMMotoshop vacinado, todos os protocolos, stressors, stressors, que vocês sabem aí, esses protocolos todos, eu tô aqui do lado do Brasil, que também está vacinado, já, vacinado, stressors, tudo fechado, stressors, entendeu gente, tá tudo certo, tá bom, já tomei as duas doses, as duas, tá bom, the pathyser, tá bom, mas eu tô vacinado, eu tomei a Janssen, que é uma só, então estamos aqui, vou trazer as novidades da KMMotoshop, mas antes, deixa eu parabenizar aqui um rapaz, você, Parabéns Lindão, tudo bom? Eu tô sabendo, eu tô sabendo que você tá fazendo um sucesso danado, cara, rapaz, peraí, vamos conversar aqui, ó, vem cá, vamos bater um papo aqui, eu tô sabendo que você vai tomar conta disso aqui tudo, que uns e outros não vai mais fazer, não vai mais fazer nada, que você que tá fazendo, você é tiktoker, fazendo as promoções aí, pegando jaqueta, andando em cima da moto, e uns e outros não vai mais fazer nada, bicho, nada, é isso mesmo? Rapaz, eu tô aqui, né, fazendo o possível pra poder, eles não precisarem tá fazendo mídia, essas coisas, pra poder dar uma engajada na loja legal, né, e aí eu tô aqui pra ajudar no que deve, é, pessoas me disseram que você tá dando show, tá, mamãe, presta atenção, mamãe, tá dando show, viu, dona Karine, tá dando show aqui, parabéns, é, parabéns, foi aniversário dele também, Brincadeiras da parte, mas é isso aí mesmo, galera, a gente tá aqui pra vestir a camisa, né, e a Caymmel é uma loja maravilhosa, pra, tanto pra trabalho, também com isso aqui, motociclismo, é o que a gente vive, então, tipo, é maravilhoso. Eu tô rindo, porque assim, gente, é muito divertido, o Instagram da Caymmel ficou divertido, porque ele faz cada arte, é muito legal. Ah, e você, tava aqui sentado, então você, é o manequim, é o manequim, é o R3 lá dentro, identifique-se. Você é inscrito há muito tempo, cumpri a Feisa 250 por causa do senhor, a 150 também, e agora de picolete chuchu de novo de R3. E na Caymmel Motoshop, seu nome? Luiz Matheus. Luiz, quer dizer que você é o manequim dele? O manequim dele. Rapaz, vocês tão, ó, mamãe, os caras tão botando pra lascar aqui na Caymmel, meu, mas tá muito divertido, parabéns a vocês. Eu tinha que falar isso antes de entrevistar aqui, fazer o giradão gigante nessa loja, antes de falar com o mozão, mas eu tinha que parabenizar vocês dois, porque tá muito divertido. O Instagram, claro que eu não posso dizer, deixar de falar que a mamãe faz sucesso, carinho, fazendo as dancinhas, as loucuras dela, mas vocês tão... É uma edição boa, baixo da gama contra Lauro de Freitas. Mas eu penso a saudade. O carinho fez um vídeo essa semana, ele postou no story, eu falei, cara, você tá meio enferrujada nos vídeos. É? Eu disse, é, você quer, você tá duvido? Deixa, deixa uma presença ilustre. A linda Beca, Beca, sua linda. Tava com saudade, filha do mozão. Que bom e meio, que meio. Tava com saudade de você. Um ano que eu não vejo o Beca, gente. Por causa dessa pandemia, essa loucura toda. A Beca vai estar acompanhando a gente, né, Beca? E tava me dando dica de editor de vídeo, viu? A gente tava aqui tricotando. Mozão, e aí? Cara, esses meninos tão fazendo bagunça aqui. Legal, sabe que é? Esse Fabiano, ele faz uma coisa que a gente que é mais velho, às vezes ainda não tá nesse lado. Tudo que acontece ao redor dele, viram stories, viram reels, viram tiktok, tudo que é gostoso. Outro dia entrou, aqui a gente tá no posto combustível, entrou um caminhão do pessoal da polícia que tinha escrito antibomba. Olha aí, pessoal, a loja tá bombando, antibomba, a gente conta o pai tá bombando. Tudo vira vídeo, tudo vira reels. Muito legal. Gente, tá muito divertido. Vão lá no Instagram da KM Motoshop. Tá aqui na descrição, tem o Instagram. Vão lá, tá muito divertido. E é todo dia, todo dia. É muito legal. Mas vamos mostrar as novidades? Vamos lá. Tem uma novidade muito legal, muito legal na loja. Acho que a gente ficou feliz, que chegou essa semana, que são os capacetes da Mormay. Que eu tava esperando exatamente isso. A gente vende o Mormay lá na Vasco da Gama já há muito tempo, mas aqui no Lobo de Freitas ainda não tinha chegado o pedido. E ele chegou essa semana e chegou com um presentador. Ah, garoto! Aí, ó. Esse eu acho lindo, esse capacete. É um dos mais bonitos que eu vejo. E eu ainda digo, eu não vejo um capacete como um capacete feminino. Sério. Não tem isso, Chico. Hoje em dia as pessoas não tem mais essa pegada assim de ficar feminino, masculino. Não tem um monte de homens que compram esse capacete porque gostam dele mesmo. Exatamente. E não tem... E a cor... É bonito mesmo. É bonito mesmo. Então, galera. Meninos e meninas. É um capacete unissex, tá? Esse grafismo aqui é unissex. Não tem nada a ver. Não tem sexismo em relação ao grafismo. E eu escolhi exatamente porque é lindo. Essa cor linda, o grafismo, é um floral e é lindo. E o pessoal da Mormai me mandou aí esse M1 com mais um... Na verdade, não pra você. Pra você. Digníssima. É verdade. É verdade. Tem que admitir isso aí. Não foi pra mim, não. Mas eu que escolhi o grafismo que ficou lindo, cara. E veio com a viseira também. É uma leão. É uma leão, né? Que fica muito bonita. Eu sou muito fã de trocar a viseira de capacete. Acho muito legal. Ela tem a cor dela, ela faz esse efeito, né? E fica bem combinando com as flores do capacete. Fica bem... Deixa eu botar aqui assim, ó. E é fácil, tá? O encaixe é fácil, não tem problema nenhum. Vai tranquilo. Agora, ó. Um que fez muito sucesso é esse aqui. A galera ficou... Esse é o comemorativo da Mormai. Eles me mandaram... E é exatamente isso aqui, tá, galera? Tem desse aqui? Tem sim. Tem esse que tá aqui. Tem outro ali... 58, acho. Aqui é 56, ali eu acho que é 58. Então... E exatamente esse modelo 79, comemorativo, fez um sucesso. Eu fiz uma série de fotos. Fiz um vídeo pilotando a Chiquinha. E a galera ficou impressionada com a beleza desse capacete. O pessoal tava me chamando de... Como é aquele DJ, cara? Aquela dupla francesa. Esqueci o nome. Tava me chamando dessa dupla francesa. Aí vocês vão colocar aí nos comentários. Coloca aí nos comentários que eu não vou lembrar agora. É uma dupla de... Se Beca lembrar, me ajuda aí. Uma dupla francesa de DJs. Aí ele colocou... Eu vou lembrar já já. E ficou parecendo mesmo. E essa... E exatamente essa... Viseira Fumei. Ficou linda. E a grande vantagem desse capacete, na minha opinião, é o custo-benefício. Eu sempre falei isso quando a gente faz vídeos sobre a Mormay. Eu acho muito legal que a Mormay e os caras fizeram uma pesquisa e um trabalho de qualidade no capacete bem diferenciado, Chico. Pelo preço desse capacete e o que ele oferece de segurança e de conforto, eu acho um dos melhores do mercado hoje. Eu já comentei outras vezes. Ele tem o EPS em multidensidade. Isso é tecnologia moderna, de última geração em segurança. E um capacete de média gama, acessível. Pois é. Um capacete com um preço bem acessível. Os capacetes top, os considerados caros, estão oferecendo essa tecnologia de multidensidade agora. E a Mormay está vindo com ele também, só que num valor muito de entrada. Eu acho isso muito legal. Vantagens que eu vou falar para vocês do M1 da Mormay. Principal vantagem. Leveza e o conforto. Conforto interno, leveza. Muito, muito bom. Inclusive, eu vim com o meu. Não sei nem onde é que está. Está aqui o meu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para vocês verem que eu uso com câmera. Está aqui o meu. O meu Tiger. Está aqui o meu. Está vendo? Com a minha câmera. Então, eu uso todo dia. Para vocês que pensam que eu sou patrocinado e não uso, está aí. Eu uso todo dia. E outra vantagem que é essa entrada de ar. Que eu já falei para o Mozão que eu fiz isso num outro capacete de um valor bem mais alto. E que vale a pena essa entrada de ar aqui central. A entrada central, ela é legal, Chico. Porque ela capta uma quantidade de vento muito boa. Porque ela é ampla. A entrada é ampla. É diferente daquelas entradas que são dentro do casco. Porque para o vento fazer essa curva, entra uma quantidade menor de vento. Essa aqui, ela capta o vento no próprio sentido aqui da pilotagem. E refrigera a parte superior do capacete. E um outro ponto para a gente fechar das vantagens do Mormai. Que realmente me chamou a atenção no início. Mas você disse, cara, isso aí é coisa de moto velocidade. Que é esse pino de segurança. Explica aí a importância desse pino. E que a Mormai foi a primeira da gama média. De capacete de gama média a implementar. É, isso aqui começou a ser utilizado a partir de um acontecimento que teve no MotoGP. Que foi um acidente em que o piloto caiu e viam outras motos atrás. Uma das motos bateu na lateral do capacete. E a fivela do capacete quebrou. Ela soltou do casco. E o capacete saiu da cabeça daquele piloto. E ele veio a falecer. Então, esse pino, ele segura a fivela do capacete no casco. Então, é um sistema de segurança que não permite que a fivela saia, se desloque. Então, se ela ficar presa ali de uma forma mais simples, como os capacetes mais antigos, os mais simples. Se tiver uma tração muito forte, a fivela solta do capacete do casco e fica sem fivela. Capacete sem fivela, ele sai da cabeça com uma facilidade enorme. Com esse pino, não. A fivela está presa no pino. Que está cravada aqui no casco do capacete. Então, pode sofrer uma tração muito forte. Ela não vai soltar porque ela está cravada mesmo no casco do capacete. Isso, então, vem da moto velocidade e traz mais segurança ao capacete Mormai. E os capacetes de marcas internacionais, que vendem capacetes de preços bem superiores ao Mormai, falam disso e colocam isso como um grande diferencial deles. Então, a gente tem um capacete de entrada, assim, de gama média, né? De um custo-benefício muito bom. Com uma tecnologia que o pessoal está colocando nos capacetes top, que custam quatro, cinco vezes mais do que eles. Exatamente. É isso que eu queria frisar muito. Então, você que preza pela sua segurança, está aí o Mormai fazendo escola aí para os capacetes, para as marcas que estão com capacete de gama média. Preço do Mormai, mozão? O Mormai está... R$ 699,00, não é isso? R$ 699,90. Então, capacete com um preço bem acessível aí. Divide em dez vezes sem juros? É. À vista, a gente tem desconto. Inclusive, o inscrito tem desconto à vista, um desconto diferenciado à vista. E a gente parcela até dez vezes sem juros no cartão. Então, conforme for melhor aí para o cliente, ele pode optar pelo desconto ou pelo parcelamento. Mas o inscrito tem aí desconto à vista, sim. Pode entrar em contato. Pode falar que é inscrito... Manda o WhatsApp. O pessoal aqui responde na hora, tá, gente? Não tem delay, não. O pessoal... Tem um pessoal que fica acompanhando o WhatsApp. Pode mandar, perguntar qual... Porque muitas pessoas, elas perguntam... Poxa, mas no site, como é que vai distinguir o inscrito do não inscrito? E aí eu digo, manda o WhatsApp. É. Eu acho que é a melhor forma. No site, a gente consegue criar o cupom de desconto, mas entre em contato, fala que é inscrito, que a gente responde, troca ideia e vai resolver facinho. Beleza. Deixa eu só mostrar os grafismos aqui. Eu gosto demais, cara. E eu tô... É a mormar e vai trazer novidade em breve, tá, gente? Não vou dizer a data, nem o quando, mas aguardem mais um pouco. Aí vai trazer novidade. Mas olha, esse capacete aqui que eu tô usando todo dia é o M1. Vários grafismos. E vocês podem acompanhar todos os grafismos no site da KM. KM Motoshop, www.kmmotoshopbahia.com.br E aí, mozão, o que mais? Então, aí a loja tá aqui, a gente fez um vídeo recente, mas vai chegando coisa, chegando e tal, a gente tá todo dia aqui recebendo muita novidade. E aí, começando aqui o nosso tour pela loja, chegou uma botinha da Alpinistar que eu gostei pra caramba dela, assim, essa bota aqui. A gente já falou em outros vídeos, eu uso bota da Alpinistar, eu uso um tênis de pilotagem, mas esse daqui... É esse que você tá usando agora? Esse aqui é um tênis de pilotagem da Alpinistar. Vamos mostrar, tá aí, galera. Eu gosto muito dele, ele é abertinho aqui atrás. E casual, né? Bem casual, eu uso no dia a dia, bem confortável também. E chegou esse daqui, que também é um tênis de pilotagem muito confortável, tá? Ele é um tênis que você tem já uma pegada mais cara de tênis, até, né? Tem esses biquinhos aqui, que parece um tênis de corrida. Eu calcei essa botinha, Chico, ela é muito confortável, mas o solado dela parece solado de tênis de corrida. O que é muito legal, porque... Demonstra aí, pessoal. Ele é bem... Cara, que legal! Ele é macio como tênis de corrida, tá? Pra quem gosta, quem fica muito tempo em pé, passa o dia todo em pé, ele é bem... Parece tênis de corrida mesmo, só que ele tem dentro do solado dele uma placa de TPU pra não dobrar. Então, apesar de você pegar um tênis de corrida e fizer isso daqui, ele dobra. Esse daqui não dobra. Exatamente, tem uma proteção. Ele tem a mesma maciez de um tênis de corrida, mas não dobra o solado. Por quê? Porque quando ele estiver na pedaleira da moto, ele não vai dobrar. Sim. E esse... O tecido dele, ele é... Ele é... Tem uma resistência que o tênis de corrida não tem. Não sei quantos já acompanharam, já viram, o tênis de corrida no asfalto, se você tiver um acidente, ele rasga igual papel. Esse daqui, ele é um tecido de alta resistência, que resiste à abrasão, ele aguenta impacto. Se você ver, ele apesar de ser macio, ele é mais rígido do que o tênis de corrida. É engraçado que ele tem uma maleabilidade, mas galera, não dobra. Não dobra mesmo. É uma rigidez, é. Ele tem o calcanhar também, ele é confortável, mas é um pouquinho mais rígido do que um tênis de corrida. Então, você consegue... É um híbrido, né? É um tênis casual que você pode ir para qualquer lugar, inclusive trabalhar e rodar de moto com segurança. Ele faz essas duas funções. Ele funciona como um tênis, quem gosta de andar de tênis pelo conforto que é, e é realmente confortável. E ele soma esse conforto do tênis a um calçado de motociclismo. E eu sempre falo, você, a gente já repetiu isso muitas vezes, mas o pé no acidente de moto, ele sofre muito. E eu quase perdi o pé, galera. É a segunda parte do corpo que mais se machuca nos acidentes é o pé. Então, ele pega o conforto do tênis, do tênis casual, põe no calçado próprio para motociclismo, com resistência, com rigidez e soma as duas coisas e você tem um calçado muito legal, muito bom. Eu acho ele muito bacana porque ele é um produto bem diferenciado. E, claro, galera, é um produto específico para motociclista, tá? Se você não é motociclista e gosta, pode ser também. Mas o legal é que o cara que é motociclista, ele quer ter um tênis para usar no trabalho, para sair e rodar de moto, né? Já que você só tem... Se você só tiver uma motocicleta como meio de transporte, esse é um tênis que você vai para qualquer lugar praticamente, com segurança. Ele é feito para ser um calçado de alta resistência. Então, quando você cria um produto de alta resistência, você automaticamente dá ele durabilidade. Então, também é uma bota que você vai usar ela por muitos e muitos anos e ela consegue ser resistente, manter a integridade do calçado durante muito tempo. Então, é um produto que a durabilidade dele é enorme. Você tem que comprar um calçado desse, você usa por anos e continua... Aí que tá. O preço... Fala o preço dele aí, só para a galera. R$ 1.499. E dá para dividir em quantas vezes? Dez vezes sem juros. R$ 1.499, não é isso? É. O cara usa um tênis desse por quantos anos? Há muito tempo. Então, muito tempo. E eu até falo para as pessoas, às vezes, quando eu tô aqui na loja, poxa, mas esse produto, ele tem um valor alto. E eu digo, olha, quando eu compro um produto, aí é uma experiência pessoal, uma conta que eu faço. Quando eu compro um produto durável, não importa se ele é um valor alto. Eu posso parcelar ele, pagar uma parcela menor e usar ele por muitos anos. O que a gente não parcela é aquilo que não é durável, né? Que você vai precisar comprar outro mês que vem. Mas é um calçado que eu, eu, tipo, faria aí o esforço, pagaria parcelado dez vezes, mas eu teria um calçado que realmente me daria essa condição de segurança. Ele tem uma parte mais fofinha para dentro. É, aqui dentro é tipo um neoprene para dar conforto, né? No contato com a pele. E da parte de fora, ele é um couro com esse tecido aqui de alta resistência. E durabilidade. É um tênis que vai durar anos. Muitos anos. Muito bom. Então, é uma botinha muito legal. Acho bem bacana. Eu chamei tênis, mas a gente pode chamar tênis? Ele é um tênis também. É um tênis de pilotagem. A gente tem essa figura que a gente chama de tênis de pilotagem, porque a gente está mais acostumado a usar bota para pilotar. Mas ele pega as qualidades da bota com o conforto de um tênis casual, junta as duas coisas e faz um produto muito diferenciado, que eu gosto pra caramba. E aí, próximo? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui os nossos grafismos, um capacete que a gente está vendendo aqui na loja que eu adorei. Que é muito louco, muito louco. Vamos vir pra cá, porque, gente, não sei se vocês vão entender a cor. É um cromado, metalizado. É uma pintura metalizada que a LS2 fez nesse capacete Challenger. Esse capacete foi lançado em 2019, no Salão Duas Rodas, 2019, pra chegar no Brasil em 2020. Ele é um capacete que a LS2 fez muito diferenciado, Chico. Ele é um Sport Touring, né, um capacete que tem viseira interna, ele é um capacete robusto, boas ventilações. Ele também, como eu falei, tem duas ventilações em cima aqui, bem também abertinhas. Já com a parte já de captação bem avançada. Pra poder ser um capacete ventilado. Tem a viseira interna, ele tem trava de viseira, a trava dele é bem legal, você empurra aqui, ela destrava e você levanta. O acabamento desse capacete é impressionante. Ele tem uma viseira interna, que eu acho legal a viseira interna dele, desce até abaixo da nariz. Então ela faz quase que uma segunda viseira, esse óculos interno. Então ele fecha bastante. O conforto dele interno, Chico, a LS2 chama de Comfort Plus, é um conforto, realmente eles fizeram para ser confortado, pra o contato com o rosto ser diferenciado mesmo. Tem sistema de segurança aqui, de salvamento, né? Se você tiver um acidente, você consegue tirar as laterais do capacete sem tirar o casco da cabeça. Então isso é um sistema bem legal de segurança. A fivela dele é de metal, apesar de ser engate rápido, é de metal, né? Ela é de aço. Aqui também, a outra parte também é de aço. Aí aqui, Chico, ó, o botãozinho. Sim. Que a Mormay já colocou. Que a Mormay já colocou. As outras marcas só colocam em capacetes top dela, e esse é o top da LS2, eles botaram o botãozinho aqui pra prender a fita. Então, no normal, a gente viu que é um capacete que já tem também esse sistema de segurança. E pra mim, Chico, a pintura desse capacete é uma coisa mais... A LS2, a impressão minha, é que a LS2, ela tá querendo dar um passo além. Você sabe, Chico, eu tava falando nesses dias com o Carinho. Pra ir pra uma marca mais premium. Existe um certo, eu até sinto que existe um certo preconceito com a LS2, sabe? Eu acho que as pessoas acham que a LS2 é um capacete popular. Capacete básico. Média gama, eu entendo. Média gama, média gama. Não estaria ali naquela disputa dos tops, né? Mas a LS2, ela vem há alguns anos investindo para se colocar numa posição, fazer um reposicionamento de mercado. Exatamente. Pra chegar nos tops, a LS2 está investindo isso. E eu tô percebendo isso. A LS2 tá com um capacete que se chama o Aero, que ele tem carbono, que o pessoal já tá correndo em pista com esse capacete LS2. Então, a LS2, ela tá trabalhando pra se posicionar no mercado um pouco acima. É, isso é muito legal. Tanto que esse capacete, as pessoas falam, ah, mas é um LS2? É um LS2, mas é um LS2 com uma qualidade compatível com os Arays, com os Shoeys, com esses capacetes, são os tops do mundo. A LS2 tá tentando se posicionar nessa mesma faixa de capacete. E com uma qualidade impressionante. Qual o valor desse capacete? E aí eles embarcam muito capacete. Esse aqui, com essa pintura, ele é R$399. O Challenger, em outros grafismos, ele tem de R$299. Você tem aí os outros grafismos? Esse daqui, por exemplo, é R$2999. Ele também é um metalizado. É lindo. Mas aquele ali é uma linha especial. Mas é a mesma coisa? Mesma coisa, exatamente igual. Só muda a pintura? Só a pintura que muda. Então, tudo igual, mesma forração. Olha esse efeito aqui, esse acabamento aqui. Que coisa linda, cara. Isso é uma espécie de aerofólio que ele colocou aqui. Esses capacetes são testados em túnel de vento. Então, esses aerofólios é pra dar estabilidade. Olha aqui a passagem, galera. Não sei se vocês conseguem perceber. É como se fosse um aerofólio mesmo. Aqui também é um spoilerzinho, tipo um aerofólio. Isso aqui chega um negócio bem legal, sabe o que é? Capacete, quando você tá numa velocidade maior, principalmente capacete em que você anda com ele mais em pé, você não tá carenado. É você que sabe disso que você tem uma moto esportiva, né? Tem uma tendência ao turbilhão de vento que faz aqui atrás fazer o capacete vibrar, balançar. Então, talvez aí todo mundo que é piloto, que já andou um pouco mais rápido, sabe que chega a uma determinada velocidade e o capacete começa a balançar. Esses spoilers aqui são pra tirar essa vibração e o capacete ficar estável. E você ainda pode tirar essa opção? Isso, você fecha ela. Pode fechar, né? Isso, fecha ela. Então, isso é pra poder tirar o balanço do capacete, a vibração que ele tem com o arrasto do vento em alta velocidade. Então, capacete testado em túnel de vento, feito pra ser estável. Então, você pode andar rápido, mesmo sentado em motos big trail, que chegam a velocidades altas, né? Sim. Você vai ter um capacete muito estável na cabeça, que não vai ficar balançando, chacoalhando na cabeça. Ele fica com uma estabilidade muito boa, porque ele tem uma aerodinâmica favorável pra isso. É, eu acho muito importante a gente falar desses detalhes mais minuciosos, porque o valor não é baixo, tá, gente? Mas... E aí as pessoas falam, pô, mas é um LS2. Galera, é um capacete que não é gama média, é um capacete topo. É um capacete premium. Hoje, da LS2, esse é o topo da LS2. É o capacete com mais qualidade da LS2. É o Charger. Muito bom. Esse está 2,7... 2,999. 2,999. É, tá. Dividem 10 vezes sem juros, tá, gente? E a vista tem desconto. A vista tem desconto. Vamos lá. Então, aí a gente também chegou aqui nessas camisetas aqui, que são bem legais lá fora. Teve uma galera que perguntou, teve uma vez que eu vim filmar aqui, eu não sei se foi a primeira vez mesmo, ou foi lá na... Acho que foi lá na Vasco da Gama. Eles queriam saber qual a camisa que você estava usando, cara. E era essa aí. A galera estava perguntando. Tem vários grafinhos aqui, tem várias camisetas legais. Essa daqui eu acho muito bonita. O Valentino, né? Muito legal. Qual o valor, em média? A camisa está R$ 89,90. Também envia para o Brasil inteiro, tá, gente? Para o Brasil inteiro. Pode mandar aí, entrei em contato, que a gente dispara. E nós temos a especialista Vell, que ela sabe absolutamente, se você falar a tua altura, a peso, o Vell sabe tudo. Ela sabe exatamente. Adora a Prima Rica. Prima Rica. Meu patrocinador. Beijo para o pessoal da Motorrad BR. Beijo para vocês aí, pessoal da House, BMW. Ah, e a Prima Rica. Tem todas as marcas aqui. Tem para todo mundo. Muito legal, cara. Essa é linda, essa é linda. Tem todas aqui. Então, essas camisetas eu gosto pra caramba. Eu sou fã de camiseta típica. Ó, a Morta Viva aí. Morta Viva. Morta Viva. Beijo também, meu patrocinador. Guimarães Mostro. Beijo pessoal da Suzuki BR. Beijo, Joca. Pois é. Então, essas camisetas aqui também chegaram aí. Isso é bem legal. A gente gosta muito de ver. E assim, capacetes AGV. Isso aqui, cara. Isso aqui é um Angry Bird, é? Caralho. É um pica-pau, né? Gente, olha que legal isso aqui. Muito lindo. É um AGV K3 SV. Capacete top. O K3 é um capacete pra mim muito top. Que lindo, cara. Os AGV são aqueles capacetes com design. Tem algum piloto que usa esse modelo aqui em específico ou não? Não, eu acho que o pica-pau não, Chico. Eu não me lembro. Eu acho que os inscritos aí talvez possam ter... É, galera, deixa aí nos comentários quem é que usa esse capacete. Esse do pica-pau eu não me lembro. Caraca! Mas ele é bem bonito. Quanto é que tá essa obra aqui? O K3 SV tá em 1499. Porque esse daí não é o K1... Esse é o K3 SV. É que a gente não tinha ele aqui na loja. Deixa eu só confirmar. Não tem problema, não. A gente vai esperando. Vai falando de alguma coisa aí, mozão. Aqui não tem isso, não. Depois a gente volta pra cá. Agora eu fico... Ele tá 2 mil. 2 mil? É. Olha aí. Tem esse daqui da LS2, o Pioneer. Esse capacete pra quem tem big trail, que faz o off-road e tal. Que dá aquela saída ali, pega uma parte de off-road. Esse capacete é bem legal. Tá lindo, lindo, lindo. Tem visera interna? Ele tem visera interna, esse capacete. Aqui. Caraca! Esse capacete tem algumas diferenciais, Chico. Quem faz ali trilha, que pega um off-road, ele tem esse bico mais pontudo pra poder facilitar a respiração. Você vê que aqui ele nem tem bavete, porque aqui é pra você ter uma passagem de ar mais vantajosa. Porque quem vai fazer o off-road, vai subir, descer e tal. Exatamente. Então você tem uma respiração mais vantajosa, né? Você tem a visera interna. Você tem essa pala. Pala funcional, tá, galera? Que é uma pala grande. É, funcional. Ela é grande, ela não é enfeite, tá? Deixa eu botar aqui só na lapinal. E ela é bem vazada, então ela não dá rastro, porque ela tem bastante entrada de ar. Deixa eu colocar aqui, mozão, ó, pra vocês verem. A pala funcional, tá? Ela vai praticamente na frente, ó, até a queixeira. Então não é aquela pala curtinha que não é funcional, que é só enfeite. Essa aqui é funcional mesmo. Então ela é bem vazada, evita que dê aquele arrasto de levantar a cabeça. E a pala, Chico, tem uma questão interessante, que ela não serve só pra fazer aqui um pouco de sombra, não. É se algum galho de árvore, alguma coisa vier bater na viseira, como ela fica à frente, ela consegue afastar aí esse tipo de coisa. Se vier um galho de uma árvore, por exemplo, ela ajuda a proteger pra não bater diretamente na viseira. Tá quanto esse aí? Esse tá R$1.299, um capacete muito legal, ele é bom, leve, um capacete de um peso bem legal. Também é um botãozinho da LS2 aqui. É, e eu acho que, o que eu acho legal da LS2 é que ela conseguiu uma solução elegante, né? É. Ficou bem bonito. Bem bonitinho, pra poder dar mais segurança também. Então, um capacete muito legal, esse Pioneer da LS2, pra quem tem aí Big Trail e faz um off-road, esse aqui é um capacete bem adequado pra essa pegada. Bem legal. Fabiano, só tirando a dúvida aqui, esse pica-pau que eu fiquei louco. Qual o valor dele? R$2.000 mesmo? É, porque tá no site da gente, tá com o USB, ele tá R$2.000, tá confirmado. Se for USB, ele é R$2.000. Esse é o K3 USB. Ele é o R$2.000, é porque a gente não tinha aqui na loja, entendeu? A gente tem um K1 na loja. Sim, esse é o K3, né? Isso é o K3. Lindo, lindo. Aí, galera, ó. Qualquer dúvida também, manda um WhatsApp pra cá. Manda um WhatsApp pra cá, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Vamos pro próximo? O que você quer mostrar agora? Aqui tem as jaquetas da Breeze. Eu já deixei a minha jaqueta ali, abagunçando tudo. Mas deixa aí, deixa aí. Topei também na loja. Tem a jaqueta do Tio Chico, tá, gente? Racetech. E aqui tem a Breeze Feminina. A gente falou dessa jaqueta recentemente. As meninas gostam dessa jaqueta. Ela tem no rosinha, mas tem também no cinza. Sim. Porque ela veste bem. Essa jaqueta, ela veste legal. E ela tem um corte... Essa não é a Breeze, não. Tá, filho. Não. Essa é a Pinstar. Essa é a Pinstar. Gente, a Pinstar. A Breeze é da X11. É da X11, isso. Essa tem um corte feminino. É, a jaqueta feminina também. Ela desce um pouco mais e tem esse ajuste aqui na cintura. É, as jaquetas femininas, elas são mais cinturadinhas, né? Você confundiu, porque a outra também tem um detalhe. A X11 tem esse mesmo detalhe aqui. É bem parecida. Mas essa jaqueta é boa porque ela tem forração interna, assim. Ela é bem robusta na forração dela. Deixa eu segurar aqui. Então você tem um forro interno que é um forro térmico, né? Esse aqui é pra aquecer. Ela tem o forro impermeável, que tá aqui embaixo. Sim. Ela tem uma forração impermeável, que tá aqui. E a jaqueta normal, você remove. Tanto o térmico como o impermeável, você remove. Essa é uma jaqueta com três camadas. Isso é bem legal. Pra quem faz viagens aí, vai pra lugar mais frio, pega sol, você tem essa versatilidade de tirar o forro impermeável, tirar o forro térmico, usar sua jaqueta ou colocar. Ela tem essa versatilidade. E com a qualidade da Alpine Stars, né? Pra viagem, isso é muito importante. Mesmo quem tá no Nordeste, e até outro dia eu tava falando, poxa, a gente sempre fala que quem tá no Nordeste não tem muita necessidade dessas forrações térmicas. Outro dia eu saí aqui em Salvador, um dia, seis horas da manhã, bateu um ventinho gelado. Fez frio no mês passado. Fez frio no mês passado. Fez frio no mês passado. A Magedão, viu gente? A Magedão aqui, ó. Eu botei, eu postei isso no meu Instagram, a Magedão aqui no Nordeste. Fez 20 graus aqui em Salvador, tava todo mundo se tremendo de frio, até o térmico a gente tava usando. Mas essas jaquetas são bem legais e isso, pra quem vai viajar, é muito importante. Mesmo pra quem vai viajar no período de verão, tem lugares aí no Sul que a temperatura à noite sempre é muito frio. Mas à noite é sempre bom usar com uma proteção. E a forração térmica é muito importante. E essa é a novidade, né? Essa aí da X11. A X11, sim. Novidade, eu achei linda. É, essa jaqueta é uma jaqueta Summer Pro. Summer Pro, então é uma jaqueta verão. Sim. Uma jaqueta pra verão, ela é bem ventilada, a ventilação do braço aqui, bem ampla. Mas é resistente à chuva, diferente daquelas jaquetas perfuradas. Ela tem o forno impermeável também, que é removível. Então, apesar de ser uma jaqueta verão, verão chove. Então, ela não é térmica, ela não tá buscando proteção pra temperatura, mas ela segura ali uma chuva. Claro que você tá com a jaqueta toda furada. Se você tomar uma chuva, a água vai passar pela furação, vai segurar na forração impermeável. É resistente à chuva, tá, gente? Não significa que você vai tomar aquela tempestade, passar 4, 5 horas tomando chuva e não vai se molhar em nada. É uma jaqueta que ela vai segurar ali até você conseguir um lugar pra se abrigar e tal, e não ficar completamente molhado. Exatamente. Mas é uma jaqueta summer. Jaqueta summer, né? Agora me impressionou o design, que lindo, que acabamento. Inclusive o cinza, né? A quantidade de bolsos também. O cinza dá uma diferenciada. A gente vê muita jaqueta preta, né? A jaqueta cinza, ela fica um pouquinho diferenciada e tem muito cliente da gente gostando por causa exatamente dessa diferença. Eu rodei muitos anos com jaqueta cinza e eu adorava. É. Até pra questão do calor, já que ela é uma summer, o preto absorve mais calor do que uma cor mais clara. E o cinza até diminui essa absorção. Isso, a questão de calor no verão vai ajudar ainda, o fato dela ser cinza, vai ajudar. Tem ela na versão preta também. Então quem gosta e quer permanecer no preto, tem ela na versão preta. Essa versão é unissex, né? Da jaqueta. Não, essa jaqueta tem feminina e tem masculina. Mas a gente tem as duas. É que eu lembrei que você e Karine fizeram uma foto, né? A gente postou no Instagram, tá lá no nosso Instagram. Tá no Instagram da KM. As meninas que quiserem ver o caimento dessa jaqueta, tem uma que eles estão vestidos. Essa jaqueta tá legal que ela também, Chico, ela é bem leve, assim. Ela é mais... Ela dá uma sensação de ser mais fina. Então ela não fica aquela jaqueta tão robusta. Ela fica bem ajustada. E lembrando que tem proteções no ombro, nos cotovelos e atrás. Comunidade Europeia, tudo que tem que ter na jaqueta, ela tem. Agora é uma jaqueta mais leve pro verão mesmo. A pegada é mais verão. Aqui, Chico, a gente tem a nossa parte de luvas. Como a gente sempre fala, campeã de vendas aí, que é a Blackout. Blackout, que é a que eu uso. Inclusive vou usar na viagem. Vou fazer uma viagem no final do mês pras serras do sul do país. Vou pro Paraguai e vou usar Blackout, X11 Blackout. A gente tava até esses dias com o pessoal da X11 aqui na loja. E eles fazem, obviamente, essa checagem do mercado. E essa luva Blackout, Chico, que ela ocupa de market share no mercado de luvas, ela é... É que é um custo-benefício muito bom. Agora, lembrando, essa viagem que eu vou fazer, só uma observação também. A viagem que eu vou fazer, parte da viagem, eu vou usar essa luva pelo fato dela ser uma luva de verão. Digamos assim. Mas eu vou usar a ASW quando o bicho pegar. É. Porque aí sim... A luva Blackout é uma luva, pra mim, uma luva urbana. Dá pra você pegar uma estrada, porque ela é uma luva que é legal. Mas ela tem uma pegada de ser mais simples, mais mole. Não é aquela luva robusta que sobe, cobre jaqueta, não. Ela é uma luva básica. Mas ela é tão boa, tão fácil de usar, que... É a que eu uso todo dia, gente. É a luva que eu uso todo dia. E eu falo, Chico, às vezes chega clientes aqui e dizem, poxa, mas eu não tenho o costume de usar luva. Eu sinto um pouco de desconforto, perde o tato. Eu falo, ó, depois que eu acostumei a andar de luva, eu não consigo andar sem luva. Não dá pra andar mais, sim. Eu não consigo andar sem luva. Tem tudo a ver com a pegada de moto-gusto. Ela tem as... E não é pesadona, isso que eu achei legal. É mole, a luva molinha. Ela é molinha, não é pesadona. Isso me incomoda, a luva é muito pesada, me incomoda pra caramba. Essa luva é bem legal também, pro pessoal que gosta de couro, ela é bem bacana. E essa aqui, que é o clássico, eu acho linda. A X11, ela colocou, tirou o detalhe vermelho. Eu tenho a com o detalhe vermelho, mas eu achei muito mais elegante. É, cinza, preto, né, com esse detalhe, é o detalhe cinza, é isso mesmo. Tem uma luvinha nova da Open Star, que é essa Riff, que é uma luva também bem pra pegada urbana. Você vê que ela tem a proteção aqui em cima, mas já não parece mais, ela já tá bem incorporada. É mesmo, não parece, né, tá incorporado mesmo, olha. É uma luva mole também, bem molinha, mas com alta resistência, o tecido de alta resistência. Tem um couro aqui na parte do acelerador, né, pra dar um grip no acelerador. Legal. Ela tem um reforço aqui na parte do... Eu gostei dessa, viu? Bem legal. Bem diferenciadinha. Essa aqui dá um... é tipo um emborrachado, assim, pra dar um... É, e é uma luva urbana mesmo, né? O polegar, você tem touch, né, pra você operar o celular se quiser. Então, uma luva bem legal essa, Riff. O que é que tá ela? Essa Open Star tá 309. 309. É, uma luva bem legal, bem também na pegada urbana, e com uma qualidade muito boa também, que a Open Star sempre coloca aí nos produtos dela. E vamos... só o preço da... a gente acabou não falando o preço. Então, essa aqui tá 242, a Rout 2, né? Aqui é pro pessoal do custom, que gosta, né? Não somente custom, né? Mas o pessoal que gosta de uva. É um couro sintético aqui, né? Seria couro sintético ou couro mesmo? É, é um corino, né? Não sei. Acho que é couro de cabra, se eu não me engano. E esse aqui que é o... É couro de cabra. É couro de cabra. Mas a gente trouxe esse dono também, que é uma luva toda reforçada aqui, proteção. Você vê que é uma luva grande, pra cobrir o macacão. Com reforço aqui em cima, no braço, né? No punho. Que legal, acabamento muito legal. Tem reforço aqui também, ela tem essa sanfonia nos dedos, pra facilitar o movimento. E leve. Leve. Não é pesada. O dedo midinho, ele é preso no outro dedo, né? Porque estatisticamente, quando o cara cai na pista, o dedo midinho vira pro lado e quebra, né? É curioso, olha galera. Então a gente amarra o dedinho pra ele não quebrar. É mesmo, aqui ó. E é pra... É uma luva esportiva mesmo, né? E aí, na parte aqui da palma, ela é bem reforçada. Você vê que é uma luva mais grossa. E aí é legal as pessoas veem isso, porque uma luva na pegada race, isso aqui é o seguinte. Se você cair acima de 200, ela vai ter que arrastar um bocado no asfalto até você parar. Então ela é mais grossa. Se ela é mais grossa, ela é mais dura. É por isso que é legal você ter a blackout, que é uma luva macia. E você ter na pista uma luva mais resistente. Ela é mais grossa. Isso faz com que a luva seja um pouco mais dura. É, mas não é pesada. Não é pesada. Não é pesada. Mas ela é uma luva pra ter uma resistência maior. Tem até fim de semana passado, no treino do MotoGP, o Mark Marques caiu a 270 por hora. E saiu arrastando. Mas chega a ser engraçado que ele arrasta metros e metros. Sabão, né? Parece que ele tá naquela brincadeira de escorregar no sabão, né? Só que ele tá arrastando no asfalto. Então esse tipo de produto tem que resistir a um arrasto muito longo no asfalto. E aí o atrito com asfalto, quem já teve contato com ele sabe como... Comprou um terreninho. Então essa luva aqui, Race, da X-11, também muito legal. Uma pegada muito diferenciada. Eu vi que vocês estão com produtos motu aí, né? Então, a gente voltou a vender motu. A gente já vendia motu no passado. A gente deu um tempo com eles e voltamos a vender. A gente até tinha feito um pedido até maior. Mas acabou que o fornecedor só tava com a disponibilidade do C4, o P3 e o C1. Aí é legal até uma curiosidade. Eu sei que tem muita gente na internet que faz vídeo e explica isso. Qual a diferença de C2, C4, C3? E às vezes as pessoas não sabem muito essa diferença. O C1, só pra dar aí um pouco de informação técnica, ele é um produto de limpeza de corrente. E é legal, Chico. A gente conversando com os técnicos da motu, ele tava falando isso. Se você põe lubrificante de corrente na sua corrente sem limpar a corrente, o lubrificante é adesivo. Todo lubrificante de corrente é um lubrificante adesivo, porque ele tem que resistir à força centrífuga. Sim, o C4 é bem adesivo. É, o C4 é bem adesivo. Só que se você pegar o C4, botar na corrente e ela estiver suja, principalmente se estiver com areia na corrente, isso vira uma lixa na sua relação. Vai embora o ourinho, né? Então vai tudo embora. Inclusive ele come a relação. Tanto o pião quanto a coroa vão comendo mais rápido, porque a areia com o C4 faz uma lixa, faz um atrito maior. Então é muito importante que você limpe a corrente antes de não lubrificar ela. Pelo menos a cada, aí depende muito se o cara anda muito ou anda pouco, mas a cada 15 dias ou a cada 30 dias, depende. É, se chover, né? Se tiver chuva, com certeza, tem que fazer a limpeza da corrente. Então tem que pegar o C1, jogar na corrente, ele vai soltar a sujeira, soltar o lubrificante velho, pega uma escovinha ali, um pincel e esfrega. E depois o lubrifico. Eu aprendi com o pessoal da Motovap, acho que é Motovap, que é muito pouco, você não precisa... Não precisa você besuntar. Não precisa, então um produto desse é... O produto desse dura bastante, não precisa você destruir, acabar com, botar um monte. É um pouco. E o pessoal, eu fiz até um vídeo com o pessoal da Motovap, que é lá em Salvador, e eles mostraram como é que aplica o C4, por baixo você dá uma volta, acabou. É uma volta na corrente. Mas assim, muito recomendável para o descrito aí, primeiro limpa a corrente e não limpa com querosene, com gasolina queimada, limpa com produto especializado. É com produto adequado. Porque querosene e gasolina vai corroer o oringue da corrente, vai diminuir... Produtos derivados de petróleo em contato com borracha, ele corrói a borracha. E o oringue, ele está ali dentro para poder segurar o lubrificante dentro da corrente. Se ele vai deteriorando, vai perder essa lubrificação mais rápido. Então, limpar a corrente e limpar com o produto certo é muito, mas muito importante. Vai fazer com que a sua relação dure muito mais tempo de vida do que se você ficar lubrificando a sua corrente suja. Então, limpar a corrente é muito importante. O C1 tem essa função. E o C4? Aí vem o C2 e o C4. Essa é a minha dúvida. São lubrificantes de corrente que o C2, ele é para o uso de motos de menor cilindrada. O C4 para motos de maior cilindrada. Eu uso o C4. Mas é até interessante você pensar um pouco sobre isso, gente. Por quê? O C4, ele é muito adesivo. Se você usa o C4 em uma tocada muito urbana, você vai fazer com que grude mais sujeira na sua corrente do que o C2. Então, assim, se você não vai andar em alta velocidade, o C2 faz a função dele e resolve. Eu não sabia disso. Olha que legal. O C2, ele é menos adesivo do que o C4. O C4, ele é bem adesivo. O C4 é bem adesivo. Por quê? Ele é para motos de alta cilindrada. Por quê? Porque a corrente vai girar em uma velocidade maior. Quando ela gira mais rápido, há uma tendência de espalhar o lubrificante mais fácil. Então, ele tem que ser mais adesivo para acima de 200, 250 por hora. Ele continua grudado na corrente. Ele não espalha. Então, por isso ele é mais adesivo. O C2, não. Ele não é feito para grudar tanto. Ele gruda menos. Mas como você não vai rodar tão rápido assim, ele faz a função dele que é lubrificar. E gruda menos sujeira. Então, quem usa C4 traz mais sujeira para a corrente do que quem usa C2. E é melhor, então, para a viagem usar o C4. Aí vai muito, como eu disse, vai dar tocada. Se você vai fazer uma viagem, Chico, você vai ficar muitas horas com a moto em movimento, com a moto ligada, eu diria, use o C4 porque é muito tempo girando, a corrente esquenta e o calor torna o lubrificante mais fluido também. Quando ele aquece, ele fica mais fluido. Então, se você vai viajar 6, 7, 8, 10 horas seguidas, use o C4 porque ele vai aguentar mais. Se você vai fazer um trânsito urbano que você não vai passar de 80 a 100 km por hora, use o C2 porque vai grudar menos sujeira na corrente. Boa. Boa explicação. Eu não sabia desses detalhes. Muito bom, Muzão. Valeu. E o C3? O C3 é para off-road. É para barra. Quem vai andar com a moto no barra. Qual é? Ele é o que? O meio termo? Ele expele a sujeira. Ah, entendi. Ele é mais fácil de expelir a sujeira. Ele tem características que não grudam nada nele. Entendi. Mas, obviamente, ele também não resiste a alta velocidade. Então, quem vai fazer off-road não vai andar... É mais torque e baixa velocidade. Vai ficar ali andando no barro, entrar na lama, sobe a areia. O C3 é para essa pegada off-road. Aí use o C3. Por quê? Porque ele gruda menos sujeira. Ele expele a sujeira. Sim. Então, cada um tem uma função e usar o produto certo, no momento certo, é muito importante para a durabilidade da sua relação. E esse tire repair, vocês me forneceram um, inclusive, que eu tenho até hoje. Para quem vai viajar, isso aqui é fundamental. Eu não viajo sem esse tire repair. O P3, que é o tire repair, se você tiver um furo no pneu na estrada, você pluga ele no pito da moto e injeta ele todo. Ele vai inflar o pneu e ele tem uma substância dentro dele que vai vedar o buraco por dentro. Claro que não é como você fazer uma força no pneu. Ele vai durar o tempo necessário para você chegar numa cidade, chegar num posto e fazer o reparo do pneu. Ele te salva do aperto, para você não ficar parado na estrada. Então, pneu furou na estrada, você injeta ele todo no pneu, ele vai inflar o pneu, vai tampar o buraco e você vai poder rodar com ele aí alguns quilômetros até você conseguir chegar numa cidade e fazer o reparo do pneu adequadamente, que fazer uma vulcanização. Eu não viajo sem esse motor aí. Ele é para salvar o cara que está viajando na estrada. Porque pneu furado na estrada de moto é um desespero. E aí você diz, ah, mas leva aquele macarrão, tem uns kitzinhos, né? Sim. Primeiro que o kit é grande, volume, para quem está viajando e não quer levar tanto volume assim. Segundo que você não precisa fazer toda aquela engenharia. Esse aqui você plugou no pito, injetou, está resolvido o problema. Sobe na moto e sai de viagem. E vai até chegar no posto e aí você vai fazer um trabalho bem feito. Até porque aquele macarrão no pneu da moto não é uma coisa muito legal. E preços? Vocês sabem aqui o preço? O C1 está... 90 reais. Estou perguntando que é novinho, tá, gente? Chegou recentemente. C1 é 90 reais. O C4 está 99 reais. E o P3 está 75 reais. E não aumentou muito não, cara. Porque eu vou falar uma coisa. Eu lembro que há dois anos o preço estava quase isso aí. Não aumentou muito não. Ficou até impressionado. Porque eu lembro que vocês me deram, todos inclusive, o C4. E o Tire Repair. Vocês me deram. E eu lembro o preço. Eu não vou falar exatamente o preço aqui. Mas é muito próximo a isso aí. O produto Motu, Chico. A Motu é uma marca referência internacional. Ela é muito diferenciada no que ela faz. E uma coisa que eu acho legal, que muita gente talvez não saiba disso, essa informação aí de bastidores, existem lubrificantes de corrente que são vendidos no mercado, que você compra uma marca internacional, mas ele não foi envasado fora do país, não. Foi envasado aqui. Sim. E o produto que está dentro não é o mesmo que está lá na Europa ou que está lá nos Estados Unidos. Isso acontece com algumas marcas. A Motu não. Esse frasco aqui é o mesmo que é utilizado nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países do mundo, no MotoGP. Você tem o mesmo produto que usa no MotoGP. é esse que está aqui na vitrine da gente. A Motu garante essa qualidade de que ela faz o mesmo produto para aqui, para qualquer lugar do mundo. Existem alguns lubrificantes que você percebe que isso não é real. No Brasil, ele compra uma fábrica local para fazer o lubrificante, envasa com a marca dele e põe ali só a grife do fabricante. Eu estou vendo que tem aqui, é segunda pele aqui, Fabiano? Segunda pele da X1. Muito legal. Isso é de suma importância para a viagem, tá? Segunda pele, viajar sem segunda pele, nem pensar. É, tem a calça aqui, da segunda pele e a blusa. Gente, viajar... Meia, tá? É, isso é a meia e aqui a parte de cima. A parte de cima. Viajar sem isso aí, nem pensar. Nem pensar. Ah, mas está fazendo muito sol, não importa. Isso exatamente gera até um conforto térmico. É. Seja em um lugar frio ou quente. Isso. Ela ajuda a manter a temperatura do corpo. Não esquentar você, mas manter a sua temperatura. Então, se você estiver em um lugar frio, ela mantém a sua temperatura fria. E se você estiver quente, ela mantém a mesma temperatura fria. Então, ela ajuda a controlar a temperatura. Absurdo. Isso é bem legal, uma característica muito bacana. O pessoal acha que segunda pele é só para poder manter atrito com a calça ou com a jaqueta, mas ela ajuda a controlar a sua temperatura. E evita também a questão do atrito. Também. Também. Mas o mais importante é o conforto térmico. Principalmente para quem usa... Eu que uso macacão, é impossível vestir um macacão sem segunda pele. Sem isso aí, né? Porque... Porque ela ajuda a... Desliza, né? E até no movimento da moto, quando a gente se movimenta, o atrito da sua pele com o macacão, a segunda pele faz exatamente a proteção de não ter... Eu não consigo viajar mais sem a segunda pele, cara. Para quem vai usar calça de viagem, você vai passar muito tempo com a calça vestida. Exato. Bota a segunda pele, porque o atrito com a sua pele não vai vestir. A segunda pele vai fazer exatamente essa proteção para não ter... Qual o valor da blusa? Ela está 110 a calça e a blusa está... 110 também? As duas 110. E a meia? A meia está 59,90. 59,90. 110,10, a meia 59,90, 110 blusa e calça. E a meia também... Cada uma, tá, gente? Também tem a função do controle térmico. A meia está chique. Ela também faz essa função. E o legal é que é fácil de lavar. É. Muito fácil de lavar. A gente que viaja, eu mesmo vou fazer três dias de viagem, só para chegar em Campinas. Então você para, lava, coloca para secar, no dia seguinte, de manhã cedo, já está seco. E ela vai te ajudar o controle térmico também, dentro da bota, para que segure o controle térmico. Muito bom. Muito bom. Vamos lá para o meu patrocinador? A SW, aí, respeitando aí os demais fornecedores da gente, a parca da SW, para mim, é... É espetacular. É sem comparar. Essa parca que eu vou viajar, galera, a Panjé é essa aí, né? Essa maravilha da tecnologia é o que eu vou viajar. Já fiz uma viagem. Essa parca, essa jaqueta... Gente, eu não vou dizer, olha, usa só quem tem Big Trail, só quem tem moto esportiva, só quem tem moto custom, gente, é qualquer moto. Isso aqui é uma maravilha da tecnologia que a SW está trazendo e que, graças ao Mozão, que fez o melhor review que eu já vi na internet, não tem melhor, que é o desse canal aqui. Ele fez um review dessa jaqueta completo, tá aqui, é só colocar a jaqueta SW Panjé, vocês vão ver em detalhes, mas essa jaqueta simplesmente, na minha opinião, é a melhor parca do mercado. É, ela tem tudo que uma jaqueta para viagem precisa ter, Chico. Eu não consigo enxergar nada que você dissesse, pô, eu preciso ter algo a mais que está faltando. Eu não consigo enxergar. Até o negócio que a gente sempre fala, até a regulagem do pescoço. O pescoço. Para você botar mais fechado, mais repetido. Você tem regulagem do pescoço, você tem... Você pode levantar aqui para a entrada de ar. Obrigado, Fabiano, obrigado. Entradas de ar aqui laterais que você abre, ela prende aqui em cima. Maravilhoso, você prende, já tem uma entrada de ar, já dá um conforto térmico. Ela tem a forração térmica, a forração impermeável e a jaqueta, então ela tem também as três camadas que são necessárias. Então, para mim, Chico... É uma jaqueta para viagem, galera, viagem. Se você quer fazer uma viagem completa, sem receio, quanto a segurança, quantidade de bolso, usei demais esse bolso aqui atrás. Demais, cara. Muito, usei muito esse bolso atrás. Usei... O meu celular ficou nela também, na parte interna. Muito, ela tem muitos bolsos. Victor, essa jaqueta é maravilhosa. É maravilhosa. Ela é muito boa. Eu acho que de produtos... Aqui a parte que você bota... Você bota o celular aqui. O celular. Então você abre aqui o velcro, põe o celular, um bolso bem bacana aqui. Bem legal. Então, assim, e para o frio que eu vou passar agora, eu vou para a Serra do Rio do Rastro, eu vou para Corvo Branco, vou fazer algumas serras lá do sul e eu vou usar as proteções. E o legal é que você tem duas proteções, né? Isso, Vitor. Você tem a proteção de chuva e a proteção térmica. Isso é como uma parca de viagem. Esse é o tipo de jaqueta que você pode ir para o Atacama, você pode ir para o Ushuaia, ou você pode ir para o Nordeste porque você tem a versatilidade de remover a forração térmica, remover a forração impermeável e ela vira uma jaqueta ventilada porque ela tem bastante ventilação. Então, para quem vai fazer viagem longa e vai viver os intempéries de uma viagem longa, é um produto para mim completo. Confesso, eu não vejo nada que eu acho que falta nessa jaqueta. É, eu vou fazer em torno de 4 a 5 mil quilômetros com essa jaqueta agora. Agora, no mês, entre setembro, final de setembro e outubro. Ventilações até no braço, aqui se abre. É, ajustes completos. E é exatamente essa jaqueta, tá, gente? E os zíperes, Chico, são todos hipernáuticos, né? Você vê que o fechamento dele é para ela realmente fazer a função de impermeável. Então, o zípernáutico, ela tem tudo do melhor que está nessa jaqueta. Quanto está essa maravilha, Fabiano? Ela está 1.199. 1.199. E aí, se a gente voltar, 2019, final de 2019... Final de 2019 que vocês fizeram a queima de estoque com uma outra marca... Dois anos aí atrás. Era esse preço que vocês estavam fazendo com uma parca de uma outra marca. Exatamente. A gente, se a gente olhar, Chico, tem outras marcas que tem parcas... E era queima de estoque que vocês estavam fazendo. Mas o preço da SW, para o nível que ela proporciona de qualidade, de refino no produto... Olha que as marcas mais top vai ser bem mais caras que ela. Bem mais caras. E as marcas mais normais, né? Mais comuns, são mais caras do que ela. Então, para esse nível de parca, ela talvez seja a mais barata que tem no mercado, mas com um nível de qualidade que chega próximo aí das toques. E altamente durável. Isso aí vai durar muitos anos para você que quer investir. Ela é realmente robusta. É um investimento, tá? Qual o valor mesmo, Fabiano? 1.199. 1.199. 10 vezes sem juros. E é um investimento, galera, para anos. Você vai pagar essa jaqueta e vai usar muitos anos. É um produto que é diferenciado mesmo para viagem, para quem vai usar ela na estrada. Não é uma pegada urbana mesmo, porque ela é robusta. Mas quem viaja de moto, isso aqui, para mim... E lembrando, eu não vou de Big Trail, tá, gente? Eu vou com uma Interceptor. Então, não importa o tipo de moto que você vai. Não importa se é Big Trail, se é uma Custom. Eu vou com uma moto clássica, moderna. Uma neoclássica, que é a Interceptor, da Royal Winfield. E eu vou com essa jaqueta aí. A minha verde, cara. Linda, linda, linda. E ela tem... As cores dela são bem legais. Ela tem cores bem diferenciadas aí. Eu quero mandar um beijo para o pessoal da SW. Obrigado pelo apoio. São os meus patrocinadores. Você tem cada jaqueta... Eu acho essa aí... Na minha opinião, a minha verde é linda. Mas essa aí supera. Exatamente pelos detalhes fluorescentes. Fluor, né? Isso chama... Fluorescente não, gente. Fluor. Chama atenção na viagem. Isso é muito importante. É mais importante do que usar uma jaqueta toda preta. Tanto que eu sempre digo para vocês. Quanto mais vocês fizerem... Se fizerem notáveis na rodovia, melhor. É. Aí já falando da pegada viagem, tipo... Tem um produto legal também que chegou nesses dias. Que é essa bolsa aqui da X11. Cara, velho. Isso é... Uma bolsa impermeável da X11. Muito legal. De 40 litros. Isso para a galera que tem até Big Trail e não quis colocar... Baú. Baú. Que não quis colocar mala. Então, isso aqui é solução para todo mundo. Inclusive para o pessoal que vai para o Jalapão. O pessoal que faz Transamazônica. Que não há necessidade de levar aquelas malas. Porque há o risco de quebrar. Sim. Então, o ideal é levar isso aqui, tá? Ela tem 40 litros. É totalmente impermeável. Ela é para rabeta. Para você botar na rabeta. Ela vem com as fitas com regulagem. Para você prender nas laterais da moto. Então, você põe ela na rabeta da moto. Esses... Esses ganchos aqui. Esses elos aqui. Você vai prender a fita e amarrar ela na moto. É metal aqui, gente. É plástico com metal. Mas é um plástico bem rígido mesmo. E você solta ela da moto. Ela vira uma bolsa. Uma bolsa. Para você entrar no hotel, na pousada. E é uma mala estanque mesmo. Não entra água. Ela é 100% impermeável. Totalmente impermeável. Pode tomar chuva aqui do jeito que for. E não entra água. Entendeu, Chico? Então, muito legal. A X11 também trazendo produto com a qualidade dos produtos da X11. Uma bolsa com custo também muito legal. Ela está R$ 599, se eu não me engano. Não, R$ 510. R$ 510. R$ 40 litros. Com uma mala também. E até mesmo com uma mala. Uma mala de viagem. Que seja impermeável. Totalmente impermeável. Totalmente impermeável. É diferente, tá, gente? Não é essa mala que você vai comprar para a viagem que não é impermeável. É, não é uma bolsa de pano, né? Exatamente. É impermeável, tá? Inclusive zíper. Tudo é. E ela vem com as fitas para prender na moto. Então, ela tem toda uma característica que é para rodar na moto. A X11, ela tem feito produtos espetaculares. Eu vou até mostrar um produto meu, que é, que vocês me forneceram. A KM me forneceu. Que é, ó, a minha malinha. Aqui, ó, mozão. Tá aqui, ó. Smart Case. Aí, ó. KM que me deu um presente de vocês. Acho legal que ela tem essa parte rígida. Então, você consegue guardar as coisas aqui e funciona como um baú. Que está nas suas costas. Exatamente. E rígido, tá, gente? É rígido. E o legal dessa Smart Case é que é hard. Essa é hard. Tá, então é hard. A hard é maior. A Smart, ela é mais compacta, né? Ainda bem que você está aqui, viu? A gente está falando de Smart. Essa é hard. A hard, a diferença da hard é, tipo assim, o tamanho. São Fabiano. E também a questão que ela vem um forro impermeável e também vem a proteção para o capacete, né? Que você envolve ela. Então. E a Smart não vem. Por isso que eu vim com ela, porque na chiquinha não tem bagageiro. Na minha chiquinha não tem nada. Tem o bagageiro atrás, mas não vou botar o capacete novo. Então, o que eu trouxe? Ela tem uma capa que você coloca e prende o capacete. É feito para isso. E não arranha a viseira, nada. Inclusive, quando eu viajo, eu vou de avião com ela e o capacete. Então, eu coloco o capacete. Então, por isso. Essa é a Smart, né? Essa é a Smart. É menor. É a menorzinha. Isso é para os urbanos, legal também, bem prático. O cara que vai levar um celular, um notebook para trabalho mesmo, entendeu? Os urbanos. E também tem a parte rígida, né? Aqui em cima. A parte rígida. Isso, tem. E ela só é um pouco menor. Ela é menor. Gente, vão por mim. É muito legal. Vale a pena. Aqui você põe o notebook. Vale a pena. Cada centavo vale a pena. Vocês me presentearam com essa, a Hard, e eu viajo com essa mala. Eu coloco roupa aqui dentro, cara. Eu viajo com essa mala aqui. Eu também. A minha moto não tem baú. Isso aqui foi um presentão da KM. Não tem como botar baú na minha moto. Eu tenho que andar de mochila. Porque qualquer coisa que você for comprar um remédio na farmácia, você não tem onde botar. Você tem que estar de mochila o tempo todo. E aí, isso é melhor. E é mochila pra motociclista, tá, gente? Fabiano, você lembra o preço dessa aqui? Da Hard? Eu vou confirmar. Ela tá com a R$470,00. E a Smart? R$437,00 é a Hard. R$437,00. Dividem 10 vezes. R$287,00 é a Smart. E quanto? R$287,00 é a Smart. R$287,00 é a Smart. Galera, qualquer uma das duas, eu recomendo, tá? Recomendo mais essa, porque você vai ter uma mala pra viagem. Eu uso pra viajar, galera. Eu não tenho mala convencional. Eu uso isso aqui pra viajar. Já dá tudo. Inclusive, eu tô pensando em, talvez, até levar pra essa viagem, essa mala aqui, essa viagem que eu vou pro Paraná. Bom, aí aqui fica a nossa parede de capacetes. Que eu acho lindo esse aqui. Eu fico pirado. Eu fico, toda vez que eu venho pra cá, eu fico botando, porque a textura, gente, é um emborrachado, é um negócio estranho. Eu não sei explicar a prova. É um emborrachado isso aqui? Que negócio é esse aqui, cara? Ele tem uma textura meio suave, assim, meio... Gente, parece um veludo quando você olha. Mas aí é fosco, como o Beca falou. Parece um veludo quando você olha. Porque na câmera não dá pra mostrar isso em detalhe. Mas parece um veludo, galera. Eu juro pra vocês. É muito lindo. Eu acho bem legal, um capacete bem legal, Chico, que é esse lançamento aqui da AGV, que é o capacete do Valentino, né? Que ele tá correndo nessa temporada. É mesmo? A última, né? A Sky é a equipe dele, a equipe que ele é dono. E o Valentino tá se aposentando esse ano, né? Vai parar de correr uns grandes campos. Esse capacete, ele vai ser um capacete clássico, será? Ele é um... Vamos dizer, é o que vai marcar a aposentadoria do Valentino. É a aposentadoria dele. É muito lindo. Eu gostei muito desse capacete. Ele é bem, bem bonito. Eu gosto. Esse é o K1 da AGV. O capacete K1 da AGV é um capacete com a pegada bem race, né? Você vê que ele tem esse bico bem baixo. Sim. Ele tem... A fita de jugular dele é de duplo D. Então, o capacete com a pegada bem pista, né? Tem esse aerofóliozinho atrás. Mas é um capacete lindo. Eu achei ele muito lindo. Quanto tá esse aí? O K1 tá... R$ 1.699. R$ 1.699. Isso. Eu achei ele muito bonito. Sabe o que eu tô impressionado? É que a AGV tá colocando uns preços de capacete bem acessíveis. É, a AGV tem até lá os GP Pista. Sim. Que são os tops da Galáxia. Mas eles têm esse capacete que tem a mesma... Se você olhar o design desse capacete e o design do Pista, eles são muito parecidos. Esse também é o mesmo modelo? É o K1. K1, K1. Todos os três. Caraca, é mesmo, cara? Olha que lindo, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui lindo também. Lembrando, agora é o capacete focado aí pra performance, né? Esse tem uma pegada bem... Bem... Bem carenada, né? Bem pra bota. É, pra performance. É. E aí... Você já teve um desse, não teve? Eu tenho um K1. Sim, tem. Você tem um K1, né? Eu tenho o HJC, o Rafa 11, que é um capacete também... Maravilhoso. Mas eu uso muito mais o K1 do que o... E é uma coisa que todo mundo pergunta, que eu acho um saco. E o barulho? Eu acho um saco essas perguntas. É. Eu sei que vai ter um monte de gente perguntando aqui, mas gente, isso é muito relativo. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior pra barulho e outras não. É muito relativo. O que eu indico é que vocês... Quem tem sensibilidade pra barulho, compra um tampão próprio da Alpine. É uma marca chamada Alpine. É um tampão que ele anula o ruído do vento. Você ouve tudo, mas ele anula o ruído do vento. Ele custa em torno de 300 reais a versão top. Vende na Amazon, inclusive. A questão de ruído... Eu também acho que isso é muito relativo, mas tem muitos clientes que chegam na loja preocupados e focados nessa questão de ruído, porque se incomodam muito com o ruído de capacete. Engraçado, hoje a gente tá fazendo vídeo, mas hoje mais cedo tinha um cliente com capacete. Um capacete top, que é o Valiant 2 da LS2, um capacete que ele vai até atrás. Que vai até atrás, sim. E ele disse, poxa, mas esse capacete é muito barulhento. Eu falei, ó, um capacete escamoteável, ele é barulhento naturalmente, não tem como. Ele tem muito recorte, muita engrenagem, tudo isso aqui é pra fazer barulho. Sim. Então todos esses recortes no capacete, quando o vento passa, faz ruído. Se você quer um capacete silencioso, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar escamoteável. É ir pra um capacete full face, convencional. Além disso, se você quer um capacete silencioso, por exemplo, o Challenge é da LS2. Capacete top, os caras embarcaram ali, muita tecnologia. É um capacete que abafa muito ruído. Sim. Quando você vai pro capacete mais simples, a tendência é que ele seja mais, tenha mais ruído, porque ele não investiu tanto nesse critério. O capacete caro é um capacete pra pista. Eles focaram muito mais na performance do que no ruído. Então o capacete pra ele ser estável, cortar o vento, aerodinâmico, o cara não tá, ou ele faz uma coisa, ele faz outra. Tem que ter um mínimo de coisa, né? Então ele fez um capacete pra lidar performance, pra poder você andar em alta velocidade e ele ser um capacete estável. Mas ele não vai priorizar o silêncio, né? Então é muito de você tentar buscar e pesquisar, conversar com pessoas que já tiveram pra poder fazer. Eu não posso dizer que o K1 é um dos capacetes mais silenciosos que eu já usei. Mas o objetivo dele não é esse. Mas é confortável. Ele é bastante confortável. Mas ele não é dos que a gente consideraria mais silencioso. O Challenger, por exemplo, é um capacete muito mais silencioso do que um carro. Sim, mas também ele vem mais coisas. Mas é outra pegada. Ele tem mais coisas também. Acaba sendo mais pesado. Mais pesado. Ele tem todo um trabalho em cima dele. Então você tem que olhar no capacete essas questões de peso, ruído, performance e achar o que é que lhe atende. Eu sempre falo isso. Eu gosto de ir na loja, ver o cliente sair da loja com o capacete certo pra o objetivo dele. Eu não vou, assim, empurrar um capacete K1 pra um cara que vai andar de scooter. Não, cara. Não é mesmo. Não faz a função. Esse capacete, pelo desenho dele, ele é feito pra andar assim. Porque é a gota invertida. Sim. Ele foi feito pra andar assim. É mesmo. Aí você diz, pô, o cara vai andar com o capacete assim numa moto Big Trail? Não. Não vai. Até porque não é mesmo o propósito, né? Então você tem que encontrar o produto correto pra o que você vai fazer. Então se você tem uma moto Big Trail, procura um capacete Sport Touring. Se você tem uma moto esportiva, procura um capacete Race. Se você tem uma moto scooter, procura um capacete que vai se adequar a isso. Então você tem que buscar o que é mais adequado pra você. E aí você vai priorizar. Eu quero um capacete mais leve, eu quero um capacete mais seguro, eu quero um capacete mais silencioso. Você vai buscar aí nas alternativas o que ele atende. Você tava falando aí, eu tô vendo um monte de capacete. E assim, a loja aumentou, cresceu, já passamos de uma hora de vídeo. E a gente agora ainda tá mostrando coisa. E é o seguinte, tava até falando com a doutora Rebeca aqui, exatamente do tempo dos vídeos. E a gente trocando ideia, porque a Rebeca também edita vídeo. E, gente, vocês ficam super interessados no vídeo. Realmente não dá pra mostrar a loja toda em menos de uma hora. Não dá mais, cara. É muito. E essa loja tá com muita novidade. Então fica impossível mostrar a loja toda, do jeito que a gente faz, no bate-papo. Aquela coisa gostosa, descontraída, mostrando correndo. E eu sei que o público gosta de ver em detalhes. E a gente tá mostrando uma coisa de cada produto. Então uma jaqueta assim. É, em detalhes. É como se a galera estivesse na loja. O Vitor, ele apresenta como se a galera estivesse na loja. Então acho que esse é o gostoso da gente ver o vídeo da KM Motoshop aqui no canal. Eu tô vendo aqui uns capacetes vintage, uma coisa meio anos 80. É, porque a gente falou que a LS2 tá investindo muito nesses grafismos diferenciados aí. Olha que lindo. Estão bem bonitos, né? Esses aqui com letras. Isso é lindo demais. Com letras. Tudo LS2. Aqui. E essa parede também aqui tá toda do LS2. Tem uns mormais aqui embaixo. Mas esse aqui com filtro dos sonhos. Eu acho bem bonito. Tá muito legal. Gente, já batemos uma hora aqui e eu vou perguntar pra você. Quem quiser acompanhar todos esses grafismos, os modelos, vai lá no site. É, a gente tem o site que é o kmmotoshopbahia.com.br. É um canal que tem todos esses capacetes que a gente enviou aqui, estão no nosso site. A gente replica tudo lá. Todos os produtos que a gente manda pra fora do estado são produtos que saem daqui da nossa prateleira e a gente manda. Então tá tudo aqui dentro de casa. E tem o Instagram. O Instagram, como você disse, tá bem bacana o Instagram da loja. Graças a um zioto aí. Um zioto aí. Você que é inscrito, entra no Instagram da loja porque tem muito produto. Tem promoção, tem vídeo, tem Fabiano fazendo todo tipo de coisa aqui. Rios, stories, vídeo de capacete. Tá muito legal, tá divertido. Então entra no Instagram, segue lá a gente porque tem muita coisa legal no Instagram da gente. E dia 11 vai ter o que aqui? Ah, e sábado que vem, dia 11 de setembro, café da manhã do inscrito de Tio Chico. Isso mesmo. E você que não é inscrito, não tem problema, venha pra cá também. Tá beco pra todo mundo, tá, gente? Vai ser um cafezinho. Não é só pra inscrito não, é pra todo mundo. Vai ser um cafezinho mesmo. Todos os clientes KM, os meus inscritos, vocês vêm pra cá pra tomar aquele café da manhã e acompanhar aqui os produtos e comprar muita coisa, né, gente? Tem muita promoção aqui. Ah, e se chegar aqui e pedir desconto, vai ter? Tem desconto à vista, sim. Quem foi inscrito de Tio Chico tem desconto à vista. Se quiser pode parcelar em 10 vezes sem juros. Então aqui a gente sempre vai ter facilidade aí pra quem chegar. Valeu. Beca, um beijo, viu? Tava com saudade de você, viu, Beca? Saudade. Um ano sem ver Beca. Ô, rapaz, você... Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um desafio. A gente vai abusar, vai pirraçar a mamãe, Karine, porque você tá bombando nas redes sociais. E é Lauro de Freitas contra Vasco da Gama. E aí, Karine, cadê Véu? Hã? Vitória? Cadê mamãe? Vocês estão, ó, vocês estão, ó... Vocês estão... Fazer uma dancinha, fizeram um monte de coisa, vocês estão perdendo. Feio. Porque uns e outros, Fabiano aí, ó. Brocando com o modelo dele ali, ó. Tá bom? Tá vendendo ali. Mozão, um beijo pra você, viu? Valeu, Chico. Valeu. Eu fico muito feliz. Sempre... É impossível fazer um vídeo curto aqui. Tem muita coisa boa pra gente ver. Valeu. O pessoal vai vendo uma parte, para, assiste o restinho, mas até o final do vídeo tem coisa boa. Valeu, galera. Um beijão. Obrigado, hein? Um abraço.